Futebol Manager 2024 Mobile chegando exclusivamente à Netflix. Futebol Manager 2024 Mobile será lançado exclusivamente para membros da Netflix a partir de 6 de novembro. Agora, através do alcance global e da base de membros da Netflix, mais jogadores do que nunca podem acelerar o seu caminho para a glória futebolística e beneficiar da adição de quatro novos idiomas ao jogo. Se você já é um jogador com assinatura da Netflix, poderá encontrar e instalar o FM24 Mobile por meio do aplicativo móvel da Netflix quando o jogo for lançado em novembro. Ele aparecerá em uma linha dedicada de jogos em telefones Apple e em uma guia separada de jogos em dispositivos Android asterisco. Os jogadores ainda podem encontrar o FM24 Mobile na App Store e no Google Play, mas você precisará de uma conta Netflix para fazer login e começar sua próxima jornada rumo à grandeza do futebol. Se não estiver conectado ao Netflix no seu dispositivo, você receberá uma solicitação de login ao chegar à tela de carregamento do jogo. Neste ponto, você precisará inserir os detalhes da sua conta Netflix ou inscrever-se para uma nova assinatura. Esteja você em casa, no sofá, no trajeto para o trabalho ou viajando para um dia de futebol fora, o FM24 Mobile oferece uma emoção acelerada em todas as carreiras. Conforme detalhado em nosso trailer de anúncio, os novos recursos e funcionalidades do FM24 Mobile serão revelados durante a semana que começa em 23 de outubro. Asterisco FM24 Mobile não estará disponível através do aplicativo Netflix em PCs, TVs e consoles de jogos. e asterisco FM e asterisco FM e asterisco FM O que é isso?